Foi realizada hoje, 28 de novembro de 2013, a nona reunião de consultas políticas entre o Brasil e a República da Coreia, a Coreia do Sul. Do lado brasileiro presidiu a reunião de alto nível a subsecretária-geral de Política 2, SGAAP 2, e do lado coreano o vice-ministro para assuntos de economia do Ministério de Negócios Estrangeiros da República da Coreia. Na reunião foram tratados temas de interesse mútuo, como a intensificação da cooperação na área acadêmica, na área de ciência, tecnologia, inovação e dos fluxos de comércio. A Coreia do Sul é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo em nível global. E o Brasil é, na América Latina, o maior parceiro comercial da Coreia do Sul. Em 2012, o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Coreia do Sul atingiu 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Como se sabe, a Coreia do Sul detém as melhores universidades no setor de alta tecnologia. E hoje temos mais de 300 estudantes brasileiros no âmbito do programa Ciência Sem Fronteiras, estudando as melhores universidades e também fazendo estágios em empresas importantes como a Hyundai, a Samsung, a LG. É importante comentar também a criação de uma joint venture entre uma empresa brasileira, uma empresa gaúcha, a Autos, e uma empresa sul-coreana, a HANA Micron, que formaram a HT Micron. A fábrica foi inaugurada em outubro de 2013 e já em março de 2014 vai ser feito o primeiro lote de semicondutores. E é bastante significativo que neste ano de 2013 comemoramos os 50 anos da imigração coreana no Brasil. Em 1963, chegavam no Porto de Santos os primeiros imigrantes coreanos que o Brasil acolheu também. Então é com bastante satisfação que registramos uma cooperação cada vez mais intensa em áreas de interesse comum, trazendo assim benefícios para ambas as populações.